Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos falar de vagas novas, né? Lembrando que hoje, às sete horas da noite, estaremos acolhendo os nossos voluntários e amigos e irmãos colaboradores. Amigos colaboradores são aqueles que ajudam a manter aqui as atividades do Gerando Vidas, principalmente aqueles que têm ajudado nos irmãos mais necessitados com o valor das passagens. Graças a essa ajuda que hoje, na ação que nós fizemos aqui, que você viu, que nós fizemos aí vários vídeos, uma live, muitos dos que estavam aqui vieram graças à ajuda de vocês. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E se você pode ajudar, por favor, ajude sim, seja um amigo colaborador do Gerando Vidas. A nossa chave de acesso ao PIX tem duas, né? Uma, que é aqui da Pastoral do Trabalho, que é gerandovidasrio.gmail.com gerandovidasrio.gmail.com E tem a geral do Gerando Vidas, que serve para toda a comunidade de Gerando Vidas, que é contato.gerandovidas.com.br Repetindo, contato.gerandovidas.com.br Bom, você que está sendo um amigo colaborador nesse momento, manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, 982459971 982459971, que agora nós vamos estar te respondendo, te agradecendo, claro, pelo seu gesto de generosidade e perguntando o que nós podemos te ajudar. Se for uma oportunidade de trabalho, você já participa nessa ação online aí das 19 horas. Tá legal? Bom, então vamos falar de vagas novas, né? Oportunidade para auxiliar administrativo no bairro de Caxambi, no bairro do Caxambi, é numa indústria que tem lá de alimentos, no bairro do Caxambi, né? É uma vaga, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de compras, para uma confecção em Vilar dos Teles, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo e experiência anterior na função. Oportunidade para operador de loja, para uma rede de varejo de eletroeletrônicos, essa loja fica no Shopping Nova América. São três vagas. Pessoal, se são três vagas, significa que nós encaminharemos os três primeiros candidatos que, respeitando a ordem de inscrição, estejam no perfil, né? Qual é o perfil? Que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior, ou como auxiliar de loja, como operador de loja, como atendente de loja, como vendedor de loja. Oportunidade para promotor de cartões, para uma grande rede de mercados, com vagas para Barra da Tijuca, são quatro vagas. Ótimo para quem está na busca do primeiro emprego. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para promotor de cartões, também para essa grande rede de mercados. Agora, as vagas são para Niterói. É necessário que o candidato ou a candidata tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para caixa, para uma rede de material de construção, com vagas na Pavuna. Duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, experiência anterior na função. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 1513. Código 1513. Então, você vai colocar lá 1513, vai preencher o formulário com muita atenção, principalmente lá, no espaço lá dedicado para o preenchimento do seu endereço de e-mail, pessoal. Muita atenção. Porque se você é selecionado e o e-mail estiver errado, não vai receber o encaminhamento, né? Quem estiver no perfil dentro da quantidade de vagas vai receber o encaminhamento por e-mail ainda hoje, até 10 horas da noite, porque essas entrevistas serão amanhã. Assim como tiveram as entrevistas aqui hoje. A gente já está fazendo para as entrevistas de amanhã. Tá legal? Então, essas são as informações que a gente queria passar para você. Até a próxima. Que Deus abençoe. E aí E aí E aí